Se eu te disser um ouvido Que o fardo me tem pedido Para ninguém o cantar Por favor, guarda-se reto Porque o fardo está com medo Que alguém o queira te matar E anda tão envergonhado Que diz que já não é fardo Nem julga que o fardo exista Porque quem serve vai e vande Ainda há de perigo à saudade Já não pode ser fadista E depois o fardo diz Que não pode ser feliz Na boca de toda a gente E que talvez a meu lado Possa voltar a ser fardo Como era antigamente E é por isso que eu digo Que quanto lhe dou abrigo Sinto o peito tão cansado Que um dia talvez consiga Que ao chorar o fardo diga Que quer voltar a ser fardo E aí E aí Deixa eu pegar o fardo O outro Deixa eu pegar o fardo Deixa eu pegar o fardo E aí Deixa eu pegar o fardo E aí E aí Sinto o peito tão cansado, que um dia talvez consiga. E a chorar o fado diga, que quer voltar a ser fado.